Oi pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês verem que os meus miniatúrios estão aqui dentro de casa porque nessa época é muito frio aqui, o nosso bairro ele sempre tem uma temperatura em média 3 graus a menos do que na cidade, é uma área rural que a gente mora e é muito frio e eles não estão tolerando o frio lá onde eles estavam em cima da muretinha da varanda então alguns eu já trouxe aqui para dentro, depois eu vou mostrar para vocês um que ele morreu inteirinho de frio que deu dó, o branquinho ele morreu, mas esses aqui ainda estão bonitos, vejam o vermelhinho, o rosa e coloquei aqui nesse cantinho da escada onde eu tenho aqui um trabalho de mosaico para acertar ainda falta rejuntar uma parte, ele está aqui eu vou mostrar para vocês o chocolate esse aqui é o chocolate, eu também trouxe para dentro e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o branco, numa estufa para ver se ele, se salvou ele, né ele estava lotado de flores, coisa mais linda eu vou deixar depois aqui o vídeo para vocês verem como eles estavam então tomem cuidado com seus antúrios aí do lado externo da casa no tempo do frio, ok? vou mostrar mais dois que eu também mudei de lugar e consegui salvar aqui, olha, são os dois vermelhos menores consegui salvar porque eles estão abrigados aqui atrás do murinho então aquele não pegou tanto frio esses dois eu consegui salvar porque não dá para pôr tudo lá dentro, né, gente eu também tenho medo de deixar tudo dentro de casa e eles sentirem a falta do ar que o antúrio dentro de casa ele vai bom tempo ele não pode ficar o tempo todo, né pelo menos uma vez por semana, assim, tem que tirar um pouco para fora então o objetivo do vídeo hoje foi esse vou mostrar para vocês o que aconteceu, né, com o antúrio que morreu de frio e se vocês estiverem gostando do conteúdo do meu canal se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações muito obrigada e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo